Fica parado esperando a vida de um salvador Fica parado aguardando que ele resolva a vida que você criou Não é assim que funciona a luz Não foi isso que ensinou Jesus Já é chegado o momento de compreender Que o salvador já está dentro de você Dentro de ti está o Deus vivo que é o seu eu interior Seu Cristo interno e mestre, amigo, expressão maior do amor E você poderá contatar Pode escutá-lo e com ele conversar E você poderá contatar Pode escutá-lo e com ele conversar Translutação é um poder que está dentro de você Cada ação e pensamento são plantios que você irá colher Mantenha o amor em tudo o que fizer Este é o segredo se deseja ser feliz Mantenha o amor em tudo o que fizer Este é o segredo se deseja ser feliz Ser amoroso é plantar felicidade, só depende de você Nesta é ação que vai levantar o irmão e vai levantar você O que pretende agora escolher É o Cristo interno conversando com você O que pretende agora escolher É o Cristo interno conversando com você Preste atenção se deseja compreender Cada pessoa do planeta é você Preste atenção se deseja compreender Cada pessoa do planeta é você Todas pessoas e você são uma só As consciências todas elas é você O seu papai, o seu vovô e o seu filho As consciências todas elas é você Todos amigos, inimigos e conhecidos As consciências todas elas é você Todos que foram, que ficaram e estão indo As consciências todas elas é você Os que morreram vão nascer e estão vivos As consciências todas elas é você Todos golpores e homens bem-sucedidos As consciências todas elas é você O banqueiro, a prostituta e o mendigo As consciências todas elas é você Se homem branco, homem negro ou homem íntio As consciências todas elas é você Ser amoroso é plantar felicidade, só depende de você Essa é a ação que vai levantar o irmão e vai levantar você O que pretende agora escolher É o risco interno conversando com você O que pretende agora escolher É o risco interno conversando com você A ação que fizeram seu irmão a fará para você Se mal ou bom é só questão de escolha O que prefere escolher Causa e efeito, bate e volta O que fizer vai receber Não há dois, não há mil só a você Não há dois, não há mil só a você O que fizeram o amigo e o inimigo também fez para você O que fez feliz, ficou feliz Este é o caminho para deixar de sofrer Não há dois, não há mil só a você É o risco interno conversando com você Não há dois, não há mil só a você Daqui pra frente com a atitude vai escolher O salvador está dentro de você O salvador está dentro de você Essa verdade precisa compreender O salvador está dentro de você Essa verdade precisa compreender Não há dois, não há mil só a você O que fez ao irmão fez a você Salvando o irmão também salvou você O salvador está dentro de 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 você Amém. 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 Amém.